A gente tem o maior coqueiral do mundo, sabia? E a gente é líder nos mercados de coco para a produção de alimentos. Mas a gente trabalha como se não fosse. Residencial Luminésia. A oportunidade perfeita para você ter a vida que sempre sonhou. Faça seus ovos de Páscoa pela metade do preço. É tempo de economizar. Na Tropical você encontra o melhor chocolate para poder fazer muitos ovos de Páscoa. Outubro Especial das Crianças. Tem Monsterville. Assustadoramente divertido. O Grand Pátio, pertinho do shopping e mais pertinho ainda de você. Visite estande no local ou no Shopping Pátio. A cada R$ 25,00 em compras, você concorre a um Fiat Mobi 0km. 21 bicicletas, 17 Smart TVs 4K, 10 Xbox One e 12 smartphones. A bioenergia é o nosso futuro. Até 2035, o Brasil vai mais que dobrar o consumo de energias renováveis. E em dois anos, a produção de etanol deve chegar a 50 bilhões de litros. Essa é a Alex. Ela tem 5 anos e nasceu em um mundo digital, na vanguarda de uma singularidade tecnológica. Na qual ela poderia viver até os 150 anos de idade. Tudo começou com o Hospital São Francisco em 1945. Hoje, é um dos mais respeitados centros médicos do país. Uma estrutura moderna que realiza procedimentos cirúrgicos de alta complexidade em diversas especialidades médicas. Não é fácil encarar o inimigo de frente. Hoje, levantar cedo e sair todos os dias de casa, na contramão de milhares de pessoas que foram orientadas a ficar em casa. Vivemos um momento que exige calma de todos nós. Calma. Muita calma e coragem de um grupo de profissionais escolhidos não por nós. Por isso, curta mais abraços. Compartilhe momentos juntos. Faça do carinho presente. Feliz Dia das Mães. Casa de Bolos. Bolos caseiros, feitos com carinho. Conectando mães e filhos. Socorro. Só amor.